Onde estás tu? Beleza? Há quem te procure nas cores dos grandes pintores, nas linhas dos melhores poetas, musa dos enamorados, dos apaixonados, dos sonhadores. Procuram-te no silêncio, no único som, na harmonia de uma orquestra. Procuram-te no exterior, no interior. Gastam metros e metros e metros e metros de fios e linhas e tecidos para te agarrar. Procorrem quilómetros para te encontrar. Juntam-se em festas, acendem fogueiras, olham para cima, olham para baixo. Mas só quando olham em frente, te encontram. Aí estás tu. Beleza em cada sorriso. As mulheres mais felizes são as mais bonitas. O Boticário. Beleza que inspira beleza.